Olha, tem alguma coisa muito esquisita acontecendo aqui, né, Morena? Aqui, olha só, Lavínia, Luiz, tá muito estranho. Você também tá embaralhada aí, Lu? Tem uma confusão de cores aqui, Lari, olha só. Olha, olha aqui, essa criança confusa aqui também, gente. Ai, vamos separar essas cores, Lu? Tá uma bagunça de cor aí, que cor tem aí, Lari? Ó, vou colocar o verde, é um verde meio azul, mas eu vou deixar ele aqui, ó. Ó, eu vou deixar uma corvinha aqui do meu ladinho. Boa! Vermelho, vermelho. Preto, ixi, preto, 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 tá aqui, ó, vou guardar o pretinho aqui. Aonde vai esse, Morena? Aonde vai? Aqui no pote, né? Esse azulzinho aqui, ó, deixei do lado. E aí? Vou tirar mais um aqui, ó, amarelo. Ó. Ui, amarelinho. Tô de azul. Ih, chega de azul. Azul, não. Hoje, não. Oi, Marino. A gente veio apresentar pra vocês hoje... Tem mais um aqui. Tem mais um? Tem mais um, peraí, que tá uma bagunça hoje, Lari. Tá tudo bagunçado. Confusão, hein, filha? É tanta cor. Agora sim, Lari, agora eu tô pronto. Será que a gente pode conhecer esse monstrinho aqui agora? Será que esse pessoal tá preparado? Dê joinha. Faz a joia. Boa. Então, vamos lá. O monstro do pés-cores. Não parece eu, todo mundo. Olha, tá aparecendo hoje. Pai, eu tô tentando abrir minha câmera. Abrir câmera. Tá mostrando já a sua câmera. Aqui, ó. Aninha. Vou pedir pra você deixar mudo o seu, tá bom? Isso. Que bom te ver. A Aninha chegou. Olha quantas cores. Eu consegui abrir minha câmera. Arrasou, Aninha. Agora deixa mudo o seu, tá bom? Senão você vai ficar aparecendo agora. E mais pra frente você aparece. O monstro das cores de Ana Helena. E ele é? Helena. Deixa eu vir mais pra cá. Mais pra cá. Tá na luz aqui. Acho que deu. Este é o monstro das cores. Hoje, ele acordou se sentindo estranho, confuso, aturdido. Não sabe muito bem o que lhe passa. Ixi, você se enrolou. Eu vou te ajudar. Olha só, deu a mãozinha pra ele. E estão indo. Será que eles vão aí, Moreira? Quanta bagunça você fez com as suas emoções. Assim, todas enroladas não funcionam. Você tem que separá-las e colocá-las cada uma em seu pote. Se quiser... Cada um em seu pote. Esse tá cada um no seu pote, né? Se quiser, eu te ajudo a organizar. Tá com o cabelo igual ao meu. Ah, tá com o cabelo igual ao meu. Olha só, é verdade, olha lá. Ixi. Será que vocês estão vendo essa cor aqui? Dá pra ver? A alegria é contagiante, brilha como o sol, pisca como as estrelas. Quando está alegre, você ri, pula, dança, brinca e tem vontade de compartilhar. Compartilhar sua alegria com todo mundo. Pro Luiz? Tô aqui. O amarelo. A tristeza está sempre sentindo falta de algo. É suave como o mar, doce como os dias de chuva. Ai, esse dá pra ver bem a cor. Olha só, nuvenzinhas, peixinhos, gotinhas. Quando está triste, você se esconde e quer ficar só e não tem vontade de fazer nada. Ô, Pró, é você que está inventando a história? Eu tô lendo, meu amor. É um livro, o monstro das cores. A raiva arde como o vermelho vivo e é feroz como o fogo que queima forte e é difícil de apagar. Qual é a cara de quem tá com raiva? Deixa eu ver aí. Uma cara de quem tá com raiva. Quem faz uma cara aí brava? O Tomás. Boa, Tomás. Esse tá muito bravo. E o triste? Alguém faz? Quem faz uma carinha de triste aí pra gente? Tomás fez. Lívia fez também, não fez? Fez. A Morena foi pro cantinho aqui que ela falou que ela tá triste. Quando está com raiva, você sente que cometeram uma injustiça e quer descarregar a fúria nos outros. Iá! Vocês estão vendo o Proluís aí, pessoal? Tô bravo. E agora, qual é a cor? O medo! Por que você amarela com o cabelo? É covarde. Se esconde e foge como um ladrão na escuridão. Escolida. Se esconde, mulher. Quando tem medo, você se sente pequeno e insignificante e pensa que não conseguirá fazer o que te pedem. O Tomás tá escondido? O Tomás tá escondido! O Tomás também tá escondido! A Isa também! Tomás? A não, Tomás. Tá escondido, filha. A não, Tomás. Tá aqui, ó, escondidinho, ó, entre as pernas. Cadê? Aqui, ó! Tá aqui escondido, ó. Deixa eu ver. Vai continuar? A calma é tranquila como as árvores, leve como uma folha ao vento. Quem tá aí na área verde? Quem tem um verdinho aí, ó? Quem tá sentindo a brisa? Vamos pegar nosso verdinho aqui, filha. Ai, pra gente ficar muito calma. Olha só, olha calma. O Tomás, não tá vendo aqui atrás de mim, não? O Tomás tá numa área verde. Boa, Tomás. Mas só num... Quando você está calma, respira pouco a pouco e profundamente, você se sente em paz. Olha só, monstrinho. Tentar e cair, você não vai ser tão calma. Você vai ser muito alegre. Ó, agora a gente vai fazer a respiração da calma. É, a gente vai fazer assim. Essas são as suas emoções. Cada uma tem uma cor diferente. Tá faltando um, meu irmão, você tava aqui. E organizadas funcionam melhor. Veja, que bom, já estão todas em seus lugares. Amarelo, alegria. Azul, tristeza, vermelho, raiva, cinza, medo. E o verde, a calma. Peraí, moreninha. Peraí, deixa o pessoal ver. Peraí, ó. Mas e agora? E agora, hein? Tá sentindo? A Prolari contou pra vocês a história do monstro das cores. Que é um monstro muito bagunçado no início com essas cores. Mas logo ele se organiza, né? Ele separa as emoções dele conforme as cores, certo? Vocês já sentiram durante esse tempo aí de confinamento, de quarentena, de pandemia, alguma dessas cores? Eu já senti todas. Todas. E elas estavam todas juntas? Principalmente o vermelho. Estavam tudo. E como é que vocês fizeram pra botar essa emoção aí pra fora, as vermelhas? Não sei. A minha mãe meio que não me deixou jogar vídeo de alguém na hora que eu fiz. Eu, é porque eu tinha que ler 20 páginas do meu livro. E o livro era de quarenta páginas. E o livro é de quarentena. E o livro é de quarentena. Boa, Edu! Boa, Isa! Boa! Olha, Ana! Pegou o que a Ana pegou? Mostra aí pra gente o que vocês pegaram. Eu peguei uma... Eu peguei uma sacola. Um sapinho. Um sapinho. Uma sacola. Sapinho. Vamos mais uma? Mais uma? Vamos! Elefante colorido. E cor! Vermelho. Vermelho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Pegue um carrinho vermelho. Corre! A Ana já pegou uma tesoura vermelha? Sim. Vai, é pra rápida. É muito rápida. Mas é só mesmo. A Prolari pegou uma garrafa de café. Deixa eu ver. Arthur pegou um carrinho. Lavinha pegou... Isso é o que, Lavinha? De esmalte. De esmalte. Olha! Carrinho! E aí, Isaíza? O que você pegou? Eu peguei! Prolari! Prolari! Tesoura! Vamos lá, pra última brincadeira. Última rodada. Prolari! Eu também peguei uma coisa. O que você pegou? Uma sementinha. Olha! Que linda! Vermelha! Uma semente vermelha. Prolari, quer falar a última cor pro Lari? Pode ser. Então vai lá. Elefantinho colorido! Que cor? Prateado! Prata! Quer pegar alguma coisa prata, meu amor? Hoje eu pego. Eu pego. Mas você ainda tá com cheiro de peixe. Quem achou? Tomás achou. O que o Tomás achou? É um brinco. É o brinco da minha mãe. Arrasou! Isa achou. O que a Isa? Deixa eu ver o que a Isa achou. Eu peguei o meu celular. Eu peguei o meu celular. O que que é isso, Isa? Ah, é um cortador de unha que a Isa encontrou. Muito bom! Muito bom! Arrasou! Cadê a Laviria? Muito bom! Ah, muito bom! Tá bela, Laviria? Que que é isso? Alô? Porque ela pegou uma lata? Ah, é a tampa! Pode falar, Laviria. A gente tá escutando. Demais! É a tampa! Demais! Demais! Boa! O livro que a gente acabou de ler, que é o Monstro das Flores. E no site da Poieses tem um montão de atividade agora pra vocês no mês das férias, tá bom? Então vocês... Tem atividades que já aconteceram também, que são incríveis. Tem uma que a gente ficou viciada, que é o do Mané Pipoca, né filha? Que é uma educadora que ela canta a música do Mané Pipoca e ensina todo mundo a fazer. Eu vou colocar no grupo, vou mandar pro Pro Luiz também, tá? Se vocês quiserem, já fica uma dica. E vai ter outras várias coisas lá pra vocês fazerem, super legais. E eu quero uma pipoca, cadê a Isa? Cadê a Isa com a pipoca? Gente, um beijo pra vocês. Pro Luiz e Pro Lari morrem de saudades de vocês. Obrigado por terem participado da Contação de História. Um beijo enorme pra vocês. Beijo, beijo, beijo! Beijo, beijo! Tchau, Lívia, que linda! Tchau, Lívia, que linda! Tchau, Moreira! Tchau, Pedrinho! Tchau! Tchau, ele! Tchau, Tomás! Tchau, Lívia, que linda!